O Batista tava contando pra gente Que você já foi Skatista, retor de imóveis Você já trabalhou, não foi? E aí até um campeonato Que teve na sua vida, que foi em Barcelona, né Babi, você tava falando, que mudou sua vida Qual que foi esse pulo do esporte Pra música? Qual foi a chave Que virou em você? Cara, na verdade Eu fui a Barcelona em 2017 E eu andava de skate, né E a galera lá Tinha uns amigos meus que já moravam lá Que eu conheci na viagem E que eles faziam música já, né Faziam rap e tal E todo final de rolê, a noite assim A gente ficava rimando, fazendo freestyle e tal E eles falavam pra mim Mano, pô, tu rima beça, porque que tu não faz música e tal Eu, pô, sei lá, mano Minha parada é andar de skate E aí voltei pro Brasil Um amigo meu O SML tava fazendo beat E aí ele me mandou um beat e falou, pô, vê o que que tu acha E tal, eu falei, pô, mano Eu tava escrevendo até uma parada esses dias E ficou legal nesse beat que cê me mandou Como é que a gente faz pra gravar e tal Aí ele, pô, vamos lá no estúdio que eu gravo e tal Eu falei, já é um Jaqueline Pô, em Niterói É, tipo, os caras cobram 175 pra gravar a música Mas aí eles vão te dar um desconto Fica 150 Falei, já é Vou arrumar o dinheiro aqui e vamos lá Do nada E puxaram, assim, pra música E aí fui lá, gravei a música E aí, a partir disso Começaram a me chamar pra vários outros projetos Sim E acabou que virou de sete Peraí, deixa eu tentar entender Você entrou na música Sem querer Sim Se tua paixão era skate Ainda é, ainda é É, inclusive eu ia te perguntar isso Skate sempre foi a tua paixão Se não fosse músico, você seria Esquetista de Seriamente, de verdade Cara, eu não sei até que ponto Eu conseguiria viver Do skate, né Porque tem muita pessoa muito boa Hoje em dia, né No nosso país tem pessoas Brilhantes demais Inclusive muitas dessas Sem oportunidade De viver daquilo dali que ama Mas eu era muito esforçado, cara Então eu sempre tentei Fazer Aquilo ali dar certo, né Mesmo não sabendo como Hoje em dia Eu faço parte de uma grande marca mundial Como atleta de skate Surfe também É Então, mas é algo que Que eu só queria fazer a música Porque eu achava legal Tipo, eu sentia que eu conseguia Conseguia Ritimar Algumas coisas que eu pensava Sim E a minha ideia foi essa Foi, ah, vou lançar a música Mas minha parada é o skate Tipo, eu não Não acho que isso aqui Vai dar certo Ou que vai ser uma mudança Na minha vida É só algo que eu acho legal E eu quero fazer, tá ligado? Mas historicamente O skate e a música Sempre andaram juntos Então, assim É uma coisa que vai fazer parte Da sua vida pra sempre Assim, os dois juntos Até mais coisas, né E assim, os dois juntos